A gente vai de carro? Aham Em menos de um quilômetro, vou mandando Eu fiz curso pra investigação no atletismo Bora, tchau logo Ai, um gol Por que Deus? Eu peguei você, não vou tocar isso aí não Então, eu, 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 eu achei isso na casa do labirão Posso ficar com ele? Não Esse é o último, você já disse isso cinco vezes Estamos procurando pelo senhor É, com a menina do seu marido Você esqueceu Que tipo de desafio você é? Esqueci, tá bom, desculpa, tem problema Não, desculpa Qual era a placa do carro? Eu sei do que você acha que eu vou me lembrar Ai, Paulo, às vezes eu acho que eu tenho problema, viu? Meu nome não é Paulo, e eu tenho certeza que você tem Pra abrir a passagem secreta Ai, eu não consigo A gente vai morrer Calma, relaxa, eu venilo tudo o que existe em três passos Pra sair de uma situação desaspiradora Primeiro, respire fundo Agora eu diga, vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Ótimo, esse é o espírito Agora, pera, cara, em vez de estar na minha bota direita Eu sou de mim, tô falando só antes Eu sim, nem gostaria de anime Ah, sim, Naruto, você gosta? Eu queria ir pra criança, adulto não devia ver essas porcarinhas Desculpa, delegado, eu realmente não consegui salvar o Cláudio